Grávida Rejeitada Escrito por Jessica Adriele Eles se conheceram muito jovens, como em um filme clichê, onde a mocinha nerd se apaixona pelo mocinho popular. E como em todo clichê, Dominique fingia que não conhecia a Zéu na frente das pessoas e ela pensava que era somente uma fase. E foi em um dia normal, que Dominique destruiu o sonho de um felizes para sempre, que ela possuía. Para piorar, depois de tudo, ela ainda descobriu que estava grávida, mas se recusou a revelar a verdade para o garoto idiota que quebrou seu coração. Anos se passaram e tudo parecia estar correndo bem, até que as empresas de advocacia de Dominique e a Zéu precisaram fazer uma junção, sem saber quem eram os respectivos donos. E com isso, o destino tomará as rédeas da situação e fará com que se reencontre. E talvez a filhinha amada de a Zéu possa amolecer o coração de gelo de Dominique. Ou melhor, ele possa descobrir que o que sempre quis se tornou realidade, ter uma filha com a mulher que negou, mas que sempre amou. Sobre autor Goiana sonhadora Jéssica Adriele é formada em publicidade e propaganda e apaixonada por séries, filmes e o mais importante, livros. O amor pelas palavras começou desde criança, quando ela pegava livros na biblioteca da escola. Hoje, ela ama ainda mais as palavras e os livros, tratando-os como os tesouros mais importantes da sua vida. Os livros são sua paixão e sua profissão, acumula mais de 30 milhões de leituras no Kinder Limited de suas obras, e a cada dia escreve um novo capítulo para triplicar essa contagem. Na descrição você encontra onde adquirir um exemplar deste livro.